Caralho pessoal, hoje o vídeo, hoje o vídeo vai estar louco meu, hoje, a sério, é o seguinte Eu mandei vir umas coisas da internet, muitas outras coisas, mas hoje vou experimentar uma coisa que quero experimentar há muito tempo Deixa-me ir só buscar e deixa ver se o meu pai está pronto Oh pai! 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 Estavas a dormir? Sim Podes-me vir ajudar com o filho, então? Sim Obrigado Hoje nós vamos fazer aquilo que eu gosto de chamar a banheira mágica E o que é que é preciso para fazer este truque da banheira mágica? Isto Spitballs Que brilham no escuro Para quem não sabe o que é que são spitballs, basicamente são bolinhas que expandem até 200 vezes o seu tamanho Portanto elas aqui são bolinhas muito pequenas e podem crescer até assim, assim deste tamanho Eu estou muito ansioso para experimentar esta cena, mas já quero fazer isto há muito tempo Portanto o que nós temos que fazer é, eu tenho que ir buscar o meu tripé, o outro tripé Espera aí Oh pai, onde é que está o meu tripé? O que eu sei é que vai ser awesome Portanto, dentro de cada saco Será que eu liguei o micro? Liga Dentro de cada saco destes estão 1500 spitballs Vocês conseguem ver melhor, estão a ver as spitballs aqui? Tem muitas spitballs E lembrem-se do tamanho delas, são minúsculas Eu de qualquer maneira vou ficar com uma para depois poder fazer a comparação, mas elas ficam assim pessoal E vamos encher esta banheira Eu tive a ler que se a água estiver mais quente, elas incham mais rápido Portanto é isso que nós vamos fazer agora Vamos só ligar a água quente, esperar que ela fique quente e encher esta banheira toda pelo menos até metade Porque se eu encho demasiado, depois quando for entrar na banheira, a água sai toda para fora Vamos só encher até metade, mesmo assim vai ser muito fixe Ok pessoal, a banheira já está em quinto cheia Vamos pôr isto e vamos esperar que elas inchem Diz que demora cerca de 5 a 10 minutos em água quente mesmo para elas ficarem inchadas Ainda está muito, deixa-me ver Fica assim, para o ver fica ali até aquela parte dos dedos A água está quente porque é fixe E agora são as destas para o meu pai, está aqui, já diz olá pai Oi, olá Quer chegar de filme, peraí Ah... Este aqui tem 1500 bolas destas 1500? 1500 Over 1500 spitballs Oh, então temos 4500 O que é que isso significa que esta banheira vai ficar com 4500 cenas destas? Ok pessoal, eu estava aqui a ler e está aqui a dizer que These amazing balls grow 200 times their size in hours Crescem 200 em horas E diz que para controlar o tamanho ao ajustar a quantidade de água que adicionamos Portanto o que eu acho é que quanto mais água, mais elas incham Porque conseguem absorver mais água, correto? Eu acho que é isso, portanto vamos esperar Deixa-me ver Conseguem ver? Vem? Se calhar não conseguem Porque não dá para ver muito bem Já estão a ver aquelas ali Epá, eu não sei Está na altura de pôr todas Eu acho que isto não vai dar nada O momento da verdade pessoal Aí vão elas E vão mais outras E último saco Aqui diz que demora umas horitas Vamos só tentar espalhar um bocadinho mais Caraca, agora eu estou a escaldar meu Vamos esperar então Que elas inchem Supostamente diz que demora umas horas Já estou a começar a brilhar Estás a ver? Eu preciso alguma coisa Dá para ver daí? Caraca, já estou a começar a brilhar Olha ali elas Já estou a começar a brilhar Ih, já estou a começar a enchar Já se nota, olha aí O que é que foi? Vamos esperar um bocado E depois vamos voltar aqui à banheira a ver como é que elas estão Se tudo correr bem elas vão estar assim deste tamanho Se não correr bem Epá, vamos aproveitar a mesma Portanto pessoal Eu estava aqui a ver um vídeo O vídeo oficial da empresa que fez isto E ao que parece Elas podem demorar 4 horas Até ficarem assim 4 horas Neste momento são 6 Portanto o que eu posso fazer É esperar até às 10 da noite Este vai ser o vídeo mais longo que eu já fiz Posso esperar até às 10 da noite E ver se realmente há resultado Eu espero que sim Eu espero que a espera não seja em vão Vamos esperar até às... Pá, 9, 10 horas E já vemos Eu quero mesmo que elas fiquem assim, ok? Como estão aqui Quero que elas fiquem assim Vamos dar tempo para não estragar isto, ok pessoal? Eu já vos vejo daqui a 4 horas 4 horas, meu! Ok pessoal, já se passaram uns 20 minutos e a bola já está assim Já está a ficar com um tamanhinho fixe, lembram? A bola era assim, olha a comparação Vejam só a comparação Só esperar agora mais um bocadinho, meu Quero mesmo que elas fiquem enormes Portanto vamos mesmo esperar as 4 horas Vai ser, vai ser tão fixe, você é sério Caraca, eu quero ver o resultado final A cena é essa Eu estou aqui Ainda não vi o resultado final E quero vê-lo, meu Oh pai Olha aí como é que já está Olha aí como é que ela já está Isso foi em 20 minutitos, pai Isso quer dizer que em 4 horas vai crescer muito mais Queres que eu apague a luz? Eu estou todo despenteado, não liguem Entretanto irei ter aqui mais um vídeo Ah sabe, é um gajo que não pode parar E já são 10h14 E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que está na altura de irmos ver como é que estão as bolas Vamos esperar que estejam assim, é pá Se não tiverem assim que estejam tipo assim pelo menos Para ficarem grandes, não é? Porque eu gosto de bolas... Piada mesmo a jeito, não é? Olha que conveniente Bora lá ver se as bolas estão fixe Tenho que levar uma luz para lá Porque senão vocês não vêem Vêm com muito ruído na imagem Espera aí O que está a botar azul ou verde ou caralho Assim não consigo ver muito bem Mas duvido As bolas não devem estar assim muito grandes não Não devem estar muito grandes Deixa-me ver As bolas ficaram assim Parecem berlindes Ok, não está mal Não está mal Eu estava à espera que ficassem pelo menos assim E elas estão assim É uma grande diferença assim e assim Dá fixe para entrar na banheira mesmo e ver como é que se sente Porque estas... Tipo, supostamente isto também é um bocado relaxante Porque as bolas não partem Quer dizer, partem se eu tirar com muita força Não vou tentar tirar com muita força a parede Espera aí Ops, a bola foi para cá E outra coisa É uma má notícia que eu tenho para vos dar Agora vai ficar escuro Espera aí Elas deviam brilhar no escuro E vocês não estão a ver nada Por isso já Eu tinha vindo cá a ver há bocado Há bocado não pai, há duas horas E elas ainda brilhavam no escuro Mas depois passado um bocado Deixaram de brilhar no escuro Eu acho que É por ter sido demasiada a água Pelo menos eu acho E deve ter tirado o efeito Ou então A cor que supostamente era para brilhar ficou assim E veio para a água De qualquer maneira Eu vou entrar na banheira que se lixe Pai Anda-me a ajudar por favor a acabar aquele vídeo Eu sei Bom eu tenho que ir trocar de roupa Porque não vou com esta né Não vou com uma camisola enorme para a banheira Eu já venho Está subendo o sol Bom pessoal entretanto Já mudei para uns calções Mas o que o pai me teve a dizer foi que Convém deixar a luz acesa Porque elas podem recuperar a luz Elas não têm a luz para elas próprias Pelo que ele me disse Elas retém a luz E depois dão a luz Portanto ele disse Depois esperar mais uma meia horita É isso que nós vamos fazer Portanto eu vejo-vos daqui a meia hora Porra este vídeo está a demorar imenso tempo Para vocês não Mas para mim caralho Pronto pessoal Vamos entrar a água está super fria Estou cheio de frio Porque é inverno Mas bora entrar e ver como é que Como é que as bolas se sentem só Só ferro A água está gelada Ai Tenho medo de rebentar algumas bolas Se lixo Para lá Está bem frio Estas bolas Tenta lá desligar a luz A ver se Se Nada brilha no escuro Não brilha no escuro Vou mostrar agora Como é que está aqui por baixo Aqui por esta câmara Vocês verem Há imensas São muitas Só que não se vê de cá de fora Mas são muitas bolas mesmo Olha ai São imensas Só que Não se veem porque são transparentes E não brilham Lá está Mas pronto É isto Eu pensava que ia ser mais fixo Estar aqui a brilhar no escuro E o cara Aças Mas não Bom Ao menos ainda tenho uma parte de borracha Ok vou sair da maneira que isto está muito desculpado Caralho O que é que eu fui fazer? Eu vou tentar tirar o raio Só para vermos quantas bolas é que estavam aqui Acho que já foi tudo não? Afinal ainda eram muitas Estás a ver? Deram boas E foi este o vídeo Não correu como eu estava à espera Mas também não correu mal Foi fixe Foi uma experiência fixe Embora pensasse que elas fossem crescer muito mais Se forem todos o suficiente para comprarem 10 milhões De certeza que vão encher a vossa banheira Deve ser bem 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 né Tipo Deve ser tipo bem relaxante Mas bom pessoal O vídeo vai acabar por aqui Espero que tenham gostado São que É quase meia noite Este vídeo começou às 6 E acabou à menina de 6 horas Bom pessoal Este foi o vídeo E sim Eu tenho a camisola ao contrário Ok? E este foi o resultado Esta bacia cheia disto Isto pesa para aí 20kg Na boa Mas já Mas esta merda que é pesada Eu quando comecei o vídeo Pensei que ia ficar de forma diferente Pensei que a banheira ia ficar mais cheia Primeiro de tudo Pensei que também ia poder apagar a luz E ver as bolas a brilhar no escuro Isso ia ser muito fixe Mas infelizmente Nada disso aconteceu Foi fixe à mesma Foi uma experiência fixe à mesma Por isso é que eu estou a partilhar convosco Para não falar que Isto até nem é mau Para se mergulhar as mãos E sabe? É bem meu Estamos com as mãos um bocado molhadas Mas espera lá Será que? Será? Ei, para De qualquer maneira pessoal Este foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se sim Deixem o like Ok? Por isso já O meu nome é Wann E eu vejo-vos na próxima Peace! Cara, eu não devia ter feito Vou ter que limpar tudo outra vez Até no meu cabelo estava um Ai é como cara Olha o que eu fui fazer Até no meu cabelo Tchau